Quarta-feira, 28 de julho Mari Cruz diz ao governador que escutou rumores de que Otávio é uma pessoa oportunista. Otávio diz a Eduardo que soube que Mari Cruz teve um filho dele. O governador pede a Maria Alessandra que eles possam se ver em um lugar mais íntimo. Maria Alessandra se sente desrespeitada e se retira. Otávio diz a Eduardo que Miguel reconheceu Maria Alessandra, a verdadeira Mari Cruz. Mari Cruz faz um vídeo chamada para Tobias para falar com Mudinha. Otávio diz a Eduardo que se alegraria muito em saber que Maria Alessandra é na realidade Mari Cruz. Lúcia escreve uma carta para Miguel. Otávio visita Miguel e diz que no cassino ele estava falando demais e é melhor que ele não volte lá. Miguel pergunta a Otávio que é a mulher que parece com Mari Cruz. Otávio responde que é outra mulher bem diferente de Mari Cruz e que essa tem dinheiro, educação e muita classe e nada igual uma moça humilde como Mari Cruz. Miguel pergunta se Otávio tem certeza. Otávio diz que ela não tem nada a ver com Mari Cruz. Miguel quer procurar trabalho. Maria Alessandra recebe um convite de carinho para ir à sua festa de aniversário. Otávio diz a Mohamed que aproveitará a festa para rapitar Maria Alessandra. Maria Alessandra diz a Juanita sobre esse vestir e conta como era seu vestido quando ela era muito pobre. Depois ela diz que está com o pressentimento de que algo ruim ocorrerá na festa de Karim. Dóris diz ao pai que se um dia ele voltar a se casar e a sua mulher o fizer sofrer, ela arrancará seus olhos. O governador quer que ela se case logo. Por telefone Dóris diz a Otávio que ele deverá acompanhá-la na festa de Karim. O governador pede a um empregado que averigue tudo referente à vida de Otávio. Otávio diz a Dóris que não se sente à vontade, dia é festa. Dóris obriga Otávio a acompanhá-la na festa. Miguel olha um jornal em busca de emprego. Na varanda da fazenda, Lúcia sente uma forte dor no ventre e cai desmaiada. José Antônio vê a cena e ajuda. Dóris e Maria Alessandra se encontram em uma loja de vestidos, ambas buscando trajes para a festa de Karim. Miguel decide procurar uma vaga de emprego no cassino. José Antônio coloca Lúcia no sofá. Esté chega e Lúcia pede que Esté chame um médico. Dóris menospreza Maria Alessandra e diz que ela não irá à festa de Karim, pois irá impedi-la de ir. Lúcia continua mal e Esté chama o médico. Dóris chama Maria Alessandra de molha fácil. Na clínica, o cirurgião plástico tira as vendas dos olhos de Teobaldo. No cassino, Miguel entrevistado por Carola, ela explica no que consistirá seu trabalho, que ele deverá portar uma arma e para isso questiona se ele sabe disparar. Dóris diz que falará com Karim para que ele retire o convite feito a Maria Alessandra para ir à sua festa. Dóris diz a Maria Alessandra que Otávio é sua propriedade. A atendente pergunta a Maria Alessandra se realmente ela tem um convite da festa, pois a filha do governador diz que fará com que Karim retire seu convite para ir à festa. Miguel aceita a vaga de trabalho no cassino. Depois que ele sai, Raíza diz a Carola que Miguel e Otávio são irmãos. Por telefone, Dóris diz a Karim, dando a entender que fala em nome de seu pai, o governador, para que ele retire o convite feito a Maria Alessandra. Karim aceita fazê-lo. Raíza diz a Carola que acredita que Miguel está fugindo da polícia. Miguel diz a Otávio que trabalhará no cassino de Ilha Dourada. Otávio, surpreso, pede ao irmão que não aceite o trabalho. O doutor informa a Lúcia que seu bebê está morto. Lúcia pede a ele que não diga nada disso a Miguel. Karola diz a Maria Alessandra que já escolheu alguém para ocupar o posto de Teobaldo. Ele se chama Miguel Navais. Maria Alessandra fica impactada. Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer na sua novela Coração Domável? Então é só se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no vídeo e ativar as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros!